Nossa Série A, que saudade eu tava de você, espero estrear bem. E aí Bafo, preparado pra perder em casa na sua estreia? Kappa Kappa Kappa, até parece que vou perder pra você na bufa arena. Na moral, perdi um pênalti e joguei melhor. Ah mano, quem é Gabigol perto do Pedro Cebolinha? Ei mano, acorda aí, já são 5. O que? Mais um gol do Real Ultimão? Não mano, já são 5 da manhã, o jogo terminou 4 a 1, Kappa Kappa Kappa. Caramba, que jogo foi esse? Sei lá, só queria ser feliz. E aí filhão, como foi na escola?